MÚSICA O jogo do Choradinho está a ser seguido por Jorge Braz, adjunto do Orlando Duarte. No restelho está o selecionador de cinco. Mato de Nené ao lado da barriga de José Carlos, ainda desilhou no homem do Benfica, não entendemos a equipa de arbitragem, no caso de Gonçalo Alves. Vai ser pontapé de canto para o Franchéreo, estamos na bicetriz exata da primeira metade. Dez minutos para o intervalo, é mais um daqueles casos em que... ... e é o golo do Franchéreo. Pois é, o marca Paulinho. André Gomes, André Gomes. Rapidíssima a marcação do canto, que até a nós nos apanhou completamente dos promovidos. Vimos apenas a parte final, já com a bola a entrar na baliza de José Carlos. Se a vida estava complicada para o Benfica, agora ainda mais complicada foi. E este é um erro clamoroso. Atenção completa da organização defensiva do Benfica. E está pronto o terceiro do Franchéreo. A genera do ataque do Benfica. Não é, não é, sozinho, na cara do José Carlos, sobe os números do jogo para 3-0 a favor da equipa de Matosinho. Assistência, mais poder, Ricardo. Sai da frente, faz acidente do contra-ataco. Vamos ver aqui. Solta muito, muito, muito bem a bola no reto. Vem de uma sobreposição sobre o Ricardo e aparece na cara do José Carlos, sozinho. O Ricardinho pôs um golo de 10 metros contra o Valença, o primeiro golo. Foi muito importante para o Benfica ganhar a taça de Portugal. É estranha a opção do Ricardinho porque nem é um sítio bom para o reesquerdo. Um momento emocionante, mas o choradinho está feito o golo do Benfica. Percebeu-se porque é que o Ricardinho queria bater para o vinho. Porque ele já, o que o bom é, se botou a bola naquele sítio. É o primeiro do Benfica no chubadinho, reduz para 3-1, Ricardinho, quando ainda faltam mais de 4 minutos para o intervalo. O Noviandinho para a banca encarnada. Alguns 12 a 13 metros do balanço do Cardinal. E o trilho do Frascheiro, colo 40 do Cardinal no campeonato. Está a resposta à diferença. 4-1 para o Frascheiro. Estamos a 3 minutos e pouco do intervalo. Para quase precisar de se bater estas bolas. Não é fácil. É uma bola muito bem batida, com muita força. E o Frascheiro não vai ter muitos problemas. Agora a pressão sobre o guarda-redes de Pio, por exemplo, César Paulo. E o Ricardinho aproveita para fazer o segundo do Benfica. A importância do César Paulo na equipa encarnada. Pio diz que sofreu falta de César Paulo. A equipa de arbitragem assim não o entendeu. A bola sobrou para o Ricardinho. Está feito. O segundo do Benfica. Mas enfim, eu devia, por mesmo, mas pressão sobre o guarda-redes. O Frascheiro continua muito concentrado. A defender muito atrás com a primeira linha defensiva na linha 4. E o gol do Benfica. Muita sorte para o Rogério Vilela. E o Benfica está apenas agora a um bolo do distância. É, no melhor pancainola e a uma pressão do Ricardinho. Os adeptos encarnados puxam para a equipa do Benfica. O Rogério tentava fazer o passo para o Ricardinho. Na zona de onde o Ricardinho vai bater este risco de 10 metros. Marcou o primeiro e o segundo do Benfica. O primeiro no livre direto sem barrar. Optou por bater do sítio onde a falta foi cometida. E agora vai tentar, então, aquele que pode ser o gol do empato do Benfica. 4-4 no jogo. Tudo empatado. 5 minutos e mais alguns segundos no final. Cheirá a prolongamento no churro. E com o Frascheiro carregado com 5 batas, o Benfica não vai arriscar, com certeza, muito agora. O Ricardinho está impagável nos 10 metros. E vamos mesmo ter prolongamento. E agora vai soar a buzina no churadinho. Aí está. Trabalhar muito e, de facto, em prestar a qualidade acima da média que ele tem a este Benfica. Pedro Costa ainda arremate. Está feito o golo do Benfica. Um buraco na defesa do Frascheiro. Foi por lá que o Pedro Costa arrematou. Pio estava já a ir para o outro lado para fechar o ângulo de arremate. O Pedro Costa, bola cruzada, rasteira. Está em vantagem o Benfica no churadinho. É, como dizias, um buraco completo na organização que venceu o Frascheiro. O que não é normal. Não tem sido, digamos, normal. É, o Benfica vai arriscar pouco. Vai for a primeira linha recuada. Ali naquela zona onde está, na linha 4. E vai ao Cardinal. Está pronto o golo do Frascheiro. Arriscou pouco o Benfica no tamanho de fim do mal. Exatamente. Prontamente desposicionado em relação ao Cardinal e em relação ao homem do segundo posto. É o segundo gol do Cardinal esta tarde. 2.16 do fim da primeira parte do prolongamento. É o quadragésimo primeiro gol. Dá a sensação que Guil joga a bola como braço fora da área de baliza do Frascheiro. Seria mais um livre de 10 metros para o Benfica. E no mínimo, cartão amarelo para o Pio. Mas no lance deste, o regulamento fala mesmo em cartão. Foi o segundo amarelo. Com por um jogo, com certeza. E estará disponível no terceiro no caso do Frascheiro perder. Choque entre Pedro Costa e Ricardo. Entenderam os árbitros que foi um choque casual. Foi dentro da área de baliza do Frascheiro. Pedro Costa jogou a bola. Ricardo chegou atrasado. Enfim. Este é o momento. Ele está encolhido. Embora o braço não esteja ao lado do que o problema é que não tem ninguém que consiga superar a bola no jogo direto do... No ferro, remate de Ricardo. Foi a buzina. Final do prolongamento. Voltamos daqui a pouco para mostrar o desempate por grande despenalidade. Vai marcar primeiro o Benfica. Significa que escolheu a baliza o Frascheiro. Pio gosta daquela baliza. Remate de César Paulo. Defesa de Pio. Para ganhar vantagem, o Frascheiro tendo a concordizar a primeira grande finalidade. Bolo do Frascheiro. Bolo de Ivan. E aí para o guarda-reste. Bate para o meio. Normalmente é assim que se resolve situações destas. Ricardinho empata até ao Benfica. É Ricardo quem vai bater. Homem importante. Faz o bolo do Frascheiro. 2-1. No profissionalmente vai sair um bico do Pedro Costa. Não, não sai. Sai colocada e está feito o golo do Benfica. 2-2. Ricardinho agora Paulinho. Defende o Zacargos. Falha Paulinho. Tudo empatado. 2-2 ao fim de 3 pontapés para cada lado. Sucessivas séries de uma grande finalidade. Marca David. Este seria o Ternaldi do Cardinal. Mas esse foi expulso. É André Gomes quem bate. E faz gol. Não se impressionou. Já não perde o Frascheiro. Gonçalo Alves na frente de Pio. É golo do Benfica. Marca Gonçalo Alves. Eu não queria estar na pele do homem do Frascheiro que vai bater a última grande finalidade. É isso que está em jogo neste quinto pontapé do Frascheiro. Respira fundo. Nené. Bate. É golo do Frascheiro. Tudo empatado. 4-4. Agora são séries de uma grande finalidade. João Marçal marca o Frascheiro. Está obrigado a marcar para continuar da discussão. Capitão do Frascheiro. Veterano. Sexta grande finalidade para a equipa do Matosinho. José Carlos na baliza do Benfica. Vantagem encarnada. 4-3. Defende-se a Carlos. O Benfica vence o primeiro jogo da meia-final do Play-Off 2008-2009. Um jogo muito, muito, muito sofrido para os encarnados. O Benfica vence o primeiro jogo